Você gostou? Amém. Estudo de Tua graça, me dá pra se encontrar em Ti. Diz o Teu escrito, que a vida em Ti, que a vida em Ti. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes pesarem sobre mim. Meus olhos não se deixarão pra sempre em Ti te louvar. Teu louvor é fruto do Teu amor por Jesus. Chame-nos que conversam o Teu nome. Refruto de Tua graça, me dá pra se encontrar em Ti. Se o Teu ensino, que a vida em Ti, que a vida em Ti. Meus olhos não se deixarão pra sempre em Ti te louvar. Refruto de Tua graça, me dá pra se encontrar em Ti. Refruto de Tua graça, me dá pra se encontrar em Ti.